Fala pessoal, tudo bem? Walter Bolena, executivo de vendas aqui do grupo Autocraft BMW Rio de Janeiro. Queria convidar vocês a conhecer essa lindíssima R1250GS Adventure na sua versão HP. 30 litros de capacidade de tanque, só um parêntese, a melhor big trail do mundo. Suspensão eletrônica, sistema de abertura variável de válvulas, 136 cavalos de potência, enfim, considerada por muitos pela crítica especializada como a rainha de todas as motos. É essa moto que eu quero que você venha ver de perto aqui comigo na Autocraft BMW. Um grande abraço. Tchau.